O fígado é um dos principais órgãos do corpo humano e executa funções fundamentais para o nosso organismo. Na nossa saúde de hoje, vamos saber um pouquinho mais sobre ele, como funciona e quais as principais doenças que afetam o fígado. Normalmente elas são bem silenciosas, o que requer ainda mais atenção. Saiba ainda como cuidar desse órgão tão importante. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o nosso entrevistado é o Dr. Luiz Augusto Borba, gastroenterologista lá de Criciúma, no sul do estado. Também idealizador da Associação Catarinense de Estudo do Fígado. Dr. Luiz Augusto, um prazer lhe receber aqui na nossa saúde. Seja bem-vindo. Oi, prazer, é tudo meu. O Dr. Luiz Augusto está podendo conversar com vocês, criar algumas dúvidas de vocês e é sempre bom falar sobre o fígado, né? Bom, bastante importante. Eu gosto bastante. É, bastante importante, né? Afinal de contas, o fígado é um dos principais órgãos do corpo humano, né? Bastante importante, fundamental. E aí eu queria que o senhor começasse explicando, né? Quais são as principais funções desse órgão? Bom, o fígado, ele faz parte do sistema chamado aparelho digestivo, né? Ou aparelho digestório, mais modernamente. Ele é o grande fabricador, o produtor da bilha, que fica armazenada na vesícula. E essa bilha é importante na parte digestiva do nosso organismo, onde vai se misturar com o suco pancreático, junto com os alimentos que vêm do fígado, e vão fazer ali um processo de preparo desses alimentos, e que eles serão a posterior, assimilados e absorvidos pelo intestino fino, né? Então, ele é importante na preparação desses alimentos para a nossa absorção. Tudo que comemos e bebemos também passa por essa reação típica, suco pancreático, bile e também ácido clorídico. Tudo isso num processo muito bonito, muito complexo, para absorver os nossos alimentos ingênuos. E, doutor, normalmente o fígado, ele é um órgão que não dói, né? Ele sofre, digamos que, calado. E aí eu pergunto, como perceber que alguma coisa não está indo bem com o fígado? Nós chamamos que ele é um órgão silencioso, né? Então, nas campanhas, assim, de campanhas contra hepatite B e hepatite C, é sempre salientado que a dor não é um sintoma importante, é um sinal importante. Então, eventualmente, você tem como sinal a cor amarelada dos olhos, né? E esse seria um sinal típico, que algo possa não estar bem ligado ao fígado. Lembrando que a ecterícia ou acterícia não é um processo apenas do fígado, também tem a ver com outras patologias, muito ligado à questão do sangue propriamente dito, né? Agora, a dor, como você falou, é silenciosa, e você só acaba descobrindo algo alterado no fígado através de um exame de ultrassom, onde mostra gordura no fígado, ou exame de sangue, onde mostra exames de fígado alterados, né? Aí você tem que investigar de onde vem essa alteração. Pode ser por remédios, pode ser por chá, por drogas, por hepatite, por obesidade, e aí vai aí uma numerosa quantidade de causas possíveis e imagináveis para alterar a função do fígado. O senhor citou a ecterícia, né? Mas, além desse sintoma, o que mais perceber? Porque ela provavelmente não vem sozinha, né? Ela vem acompanhada de alguns outros sinais, alguns outros sintomas, que seriam importantes para identificar algum problema? Quando você vai conversar com o paciente, ou você vai examinar, você pode ver se tem algum sinal sugestivo de uma doença crônica do fígado, e, na hora da palpação, você encontra um fígado um pouquinho maior de tamanho, um fígado um pouco mais endurecido, um baço, geralmente, um pouco acima do normal, uma perda de massa muscular, alguns sinais que fazem lembrar de uma doença crônica do fígado. Nas doenças agudas, geralmente, aparece um enjoo, uma febrícula e uma ecterícia leve, assim, passageira. O senhor falou da gordura no fígado, né? Que o nome da doença é esteatose hepática. Isso. Estima-se que essa doença deva aí atingir cerca de 30% da população, ou seja, bastante gente, né? Como é que é essa doença? Fala um pouquinho pra gente. Então, para você ter uma ideia, a população americana é bem obesa, né? Tem muitos obesos lá. E essa gordura no fígado, ela produz, dentro das células, um processo de irritação, de inflamação, que ela imita um vírus, imita o álcool, levando a pessoa a ter cirrose hepática e, a posterior, também até um câncer de fígado. Então, quem tem gordura no fígado com alterações no, por exemplo, sangue, né? Ou prova de função hepática alterada, esse paciente precisa ter um cuidado, né? Que essa gordurinha pode evoluir com algo mais grave, uma hepatite crônica, uma cirrose, até um câncer de fígado. Infelizmente, hoje, a gordura no fígado, ou a insuficiência hepática, ou a doença causada pela gordura no fígado, é um dos principais causadores, principais indicadores de transplante de fígado nos Estados Unidos. Olha, agora, quando a gente fala em gordura no fígado, não quer dizer, só para a gente entender um pouco melhor, esclarecer aqui, não quer dizer que é uma gordura no fígado, né? Envolvendo o fígado. É nas células, seria isso? É. Na verdade, quando você faz uma biópsia do fígado, você consegue ver na biópsia a gotícula de gordura. Mas quando você vê isso através de um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, ou, principalmente, um ultrassom, você consegue ver sinais, assim, são sugestivos que aqueles fígados estão em gordura. Não é aquela capa, como a pessoa fala, a gordura em cima do fígado. Não, é dentro do fígado. E o que leva a pessoa a desenvolver a doença, a gordura no fígado? Então, a obesidade é um fator principal, né? A colesterol, triglicerídeos, diabetes, são outros fatores. A hepatite C, ela causa mais gordura no fígado, e a hepatite B, não. Bebidas alcoólicas também, né? Alguns medicamentos ou drogas podem também estar com isso. Mas são principais, os mais comuns são alteração do colesterol, de triglicerídeos, da diabetes, obesidade e hepatite C. Seria esses os principais fatores. E aí, como é que é o tratamento dessa doença? Bom, ainda temos que ver assim, né? A obesidade tem que ser tratada, né? Então, como é que eu trato a obesidade? Dieta, exercícios físicos, né? Mudança de comportamento. E naqueles pacientes que têm hepatite C, tratar hepatite C. Aquele paciente diabético, colesterol elevado, triglicerídeos, além do emagrecimento, você deve usar alguns medicamentos para reduzir esses níveis de colesterol, triglicerídeos. Aí tem outros, aí um tratamento mais específico para hepatite C, desculpa, para estreatose hepática, ou melhor, estreato hepatite, um deles seria a vitamina E, né? E outros medicamentos que ainda não estão em fase de... Tem muitos, muitos trabalhos, para conseguir ter um esquema correto de tempo, de dosagem e outros medicamentos que, para realmente, esse tratamento aqui é bom para gordura no fígado. Ainda estamos em fase de experiência, mas, assim, acho que logo, logo, já teremos aí alguns medicamentos muito eficazes para estreatose hepatite. Doutor, o senhor já citou alguns dos fatores que fazem mal, né? Para o nosso fígado, excesso de bebidas alcoólicas, obesidade, enfim, a alimentação, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Eu vou contar um pouquinho sobre o que é. Eu tenho a gordura no fígado, eu posso ter uma gordura no fígado sem inflamação no fígado. Quando eu tenho inflamação no fígado, eu devo usar alguns tipos de medicamentos que ainda não estão realmente padronizados, há tempo, ainda estão em estudo. Quando eu tenho só a gordura no fígado, eu não tenho alterações ainda nos exames de fígado. Qual é o principal fator das gorduras localizadas no fígado? Eu colocaria o peso corporal acima do normal. essa seria a grande situação. São pessoas que não fazem exercício, são pessoas que comem demais, pessoas que ficam mais tempo na televisão, trabalham sentados, hoje com a pandemia mais tempo em casa. Eu incluiria hoje que a obesidade é o principal fator disso. E a obesidade é um fator que leva a outras doenças, então, a diabetes, a lesão no intestino, aumento de risco na parte cardio-respiratória, como é o cardio-vascular. O obeso tem mais chance de ter doença cardíaca, assim como também o obeso com gordura no fígado tem maior chance de desenvolver diabetes e maior chance de desenvolver doença cardíaca. doença cardíaca. Então, vai juntando, não é uma coisa só individual, ela vai juntando. Um paciente obeso pode ter uma ferretina elevada também, que você tem que pesquisar outras coisas, ter cuidado da pressão arterial. Então, quando você entra nessa brincadeirinha de gordura no fígado, você tem que levantar essa esfera para muitas outras coisas. O senhor citou aí que na pandemia as pessoas, claro, estão comendo mais, e aí estão bebendo mais também. Eu quero saber o seguinte, quais são os impactos do excesso de bebidas alcoólicas especificamente para o fígado? Nós temos uma doença, temos um tipo de doença que se chama doença hepática alcoólica, aquela doença que ela foi provocada ou por uso maciço, intenso, muito prolongada de óculos, que você pode levar a uma hepatite alcoólica ou você pode levar a um processo de psicose hepática com o passar do tempo. São situações um pouco distintas, mas que as duas levam a um problema grave no funcionamento do fígado. Então, a bebida em si, ela quase vem junto com outras coisas também, com excesso de comida, outros fatores também sobre medicamentos, está tomando uma droga para dormir, para emagrecer. E outra coisa que vou chamar a atenção aqui, que é algo muito importante nessa nossa conversa, é que o uso abusivo de chás para emagrecer, esses aí fazem muito mal para os filhos. que tipo de chás? Inclusive, muitos levam até um transplante de fígado para o cliente não morrer. Olha só o chás! Principalmente com esses chás, quando esses remédios são feitos de vários chás, mais de cinco, dez, quinze chás. Há um aumento de potencialidade quando você junta dois ou três substâncias químicas, com chá de casa de casa sagrada, de Pinheira Santa, outros chás assim, eles somam e potencializam um efeito negativo. Então, vamos acabar com a barriguinha tomando tal cápsula. Cuidado! Cuidado que isso aí é um grande, um grande, grave medicamento que atinge o fígado. Assim também com alguns shakes famosos aí que vendem para emagrecer e nunca em farmácia. A pessoa que vende, que entrega o shake para emagrecer, vai misturando coisa ali, tira a fome. Essa medicação aí não pode falar o nome por questão ética, mas eles são extremamente hepatotóxicos. Eles causam doenças inflamatórias no fígado de forte intensidade. Então, a recomendação seria antes de comprar qualquer shake para emagrecer, remédio, chá, cápsula, obviamente, procure o médico para saber se a composição está ok, se realmente isso vai te fazer bem, que efeitos colaterais que podem adivir disso. Graves, graves, desde hipertensão arterial, a infecção hepática, a distúrbios funcionais, essa facilidade de você comprar a medicação via internet, isso aí é um risco muito grande. Muito grande. E só para encerrar esse bloco, eu queria voltar um pouquinho na questão da bebida alcoólica. quando o senhor diz excesso de bebidas alcoólicas, o que seria esse excesso? Existe algum limite que de repente seja permitido e que esse limite não tem problema? Até aqui está tudo ok? A partir daqui você pode desenvolver qualquer tipo de problema? É, a questão assim, a mulher ela tem uma resistência em relação ao homem um pouquinho menor, então ela não pode tomar uma dose igual ao do homem que ela tem mais chance de ter uma doença hepática ou pancreática. A gente fala em dosagem, né? Mas agora vai uma dica muito interessante para vocês sobre o vinho. O vinho, se você tomar ele em uma dose pequena, meio cálice por dia, você está fazendo um ótimo benefício a sua parte cardíaca a redução do colesterol e você também pode reduzir também a questão da gordura no trigo. A questão é que essa 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 taça tem muitos que exagera o tamanho dela, né? A gente tem que falar aquela taça comum, não é? Aquela taça de que ganha futil, ganha campeonato, tritação, dos degustadores, né? É. Então, outra coisa assim, a questão diária também não faz bem, né? Você confunde assim, o hábito em que é a rotina ou onde é também a dependência química do álcool, né? Exatamente, então todo cuidado aí é muito pouco. Isso não custa muito, porque na verdade é a quantidade de álcool gerido. Então, uma cerveja tem menos álcool do que a fósica, do que o conhaque, do que o uísque, né? Então, essas dimensões são diferentes entre elas. A gente faz agora então uma pausa, vai para o intervalo, na sequência voltamos com muito mais informações para você. Não sai daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente continua aqui o nosso bate-papo com o doutor Luiz Augusto Borba, lá de Criciúma. Doutor Luiz, as doenças hepatites, principalmente B e C, são doenças ligadas à questão do fígado. Como é que surgem essas patologias? O que que provoca? No caso dessas hepatites B e C, são dois vírus diferentes. A hepatite, nós vamos ter que dividir um pouquinho a hepatite B e a hepatite C. A hepatite B é um vírus que transmite correlação sexual, muito mais comum do que a hepatite C. A hepatite C, ela transmite via sexual, mais relação entre homens. A hepatite B, ela pode ser transmitida da mãe grávida para o bebê durante a gestação ou no parto. Isso não ocorre com a hepatite C, claro. as duas se transmitem pelo contato com o sangue contaminado através de seringas, através de lâminas de barbear, de tesourinhas, de cortes de fazer punha em mão, essas coisas aí, produtos de higiene pessoal. Então, isso aí é a principal forma de transmissão, é através de sangue contaminada. E a relação sexual pode ocorrer em micro sangramento se você transmitir esse vírus. Então, a hepatite C, ela teve um crescimento no mundo na época através da transfusão sanguínea e que não se sabia detectar, não se conseguia detectar a existência daquela partícula viral depois chamada de hepatite C. Depois que isso foi descoberto, a transmissão sanguínea passaram a ser uma causa muito pouca de transmissão. Lembrando que víceps, tatuagens, também são outras fontes possíveis de transmissão. Para a hepatite C, nós temos que lembrar que toda aquela pessoa acima de 65 anos de idade deve procurar fazer um teste que é no mundo inteiro a idade que tem maior quantidade de pessoas portadoras de hepatite C. Então, lembrando também que existe de forma gratuita nos foros de saúde os testes que vão fazer em você o diagnóstico se você é ou não portador de hepatite B ou C sem ter que passar pelo médico. Então, você mesmo pode, por conta própria, ir ao pôr de saúde de saber se você é portador ou não. Sendo portador, você tem algumas opções no caso de hepatite B. Nem todos os portadores precisam se tratar de hepatite B, porque tem algumas particularidades, carga viral, vírus inativo ou não, grau de inflamação, e você tem critérios para indicar o tratamento para hepatite B. Para a hepatite C, hoje, os critérios já são quase poucos e temos uma cura para a hepatite C muito grande, perto de 100%. Comparada, comparada com a hepatite B, você não tem cura do vírus, você tem apenas a redução da carga viral e a carga viral estando reduzida ou indetectável, você tem um risco menor de haver ali um grau de inflamação causada pelo vírus. Mais ou menos são essas as diferenças Agora, a hepatite B tem uma coisa um pouco mais séria do que a C, no sentido que ela pode levar a um câncer de símbolo sem passar por um estágio da cirrose. Enquanto que a hepatite C era para levar você a ter um câncer de símbolo, você tem que ter cirrose. Isso é uma diferença muito grande, porque o tempo que você vai fazer uma cirrose da hepatite C é bastante tempo, 20, 30 anos, que você não tiver um hábito assim errado com outras coisas de droga, tal, em vida, assim, sedentária, na cidade. É mais ou menos isso. São doenças bastante silenciosas, como a gente já havia observado e falado, às vezes, como o senhor falou, leva 20, 30 anos para a pessoa perceber que tem a doença, e aí quais são os principais sinais que a pessoa pode ter em casa e pensar, meu Deus, eu posso estar com um quadro de hepatite, devo procurar o médico, quais são os principais sintomas? O que normalmente acontece é que um paciente vai fazer um exame com outro colega médico e ele pede uma rotina. Pega o ultrassol, pega um exame de examinagem, que é comum se pedir, triglicerídeos. Essa é a grande número de pacientes que chegam ao nosso consultório encaminhado por outros colegas que, no exame do rotineiro, se descobriu ali um sinal de um fígado alterado ou por imagem ou por exames laboratoriais. Na grande maioria, é assim que ocorre. Ou ele foi no posto de saúde fazer um exame para saber se ele teve hepatite, ou ele foi fazer uma doação de sangue e lá descobriu que ele era portador de vírus de hepatite, e aí ele precisa vir ao médico. Às vezes, também, algumas empresas, principalmente empresas que contratam motoristas, que no exame pré-adimensional, eles colocam ali exames de fígado para ver se a pessoa é usuário de vida alcoólica, se tem alguma hepatite, porque, para ser piloto, o motorista requer um cuidado maior com o óleo. Sim. Quando é que a pessoa chega a necessitar de um transplante, por exemplo? Bom, aí, no caso de transplante, você tem um paciente muito grave, grave, gravíssimo, onde quase tudo que você fez não está conseguindo dar qualidade mínima de sobrevivência para ele, ou que ele já desenvolveu um câncer de fígado. Aí, um câncer de fígado dentro dos critérios de transplante, o abatimélogo, ele passa na frente de outros que estão com doença grave, mas não tão grave quanto ele. Então, existe todo um protocolo onde junta-se resultados de exames com o tamanho do tumor, com o paciente que tem plaquetas baixas, a albumina muito baixa, a bilumina elevada. Aí, você vai ganhando os pontos e você vai passando na frente de outras pessoas que estão ali aguardando o transplante. E também, quando chega um órgão, você também precisa ver se ele aqui tem mais condições de dar para esse ou aquele paciente, porque ali tem algumas questões de rejeição também. Então, transplante de fígado já é uma questão assim, como o último caso, é uma doença crônica progressiva ou, muitas vezes, uma insuficiência hepática aguda grave, que pode ser através de uma intoxicação puxar ou com uma doença hepática alcoólica grave ou com covid ou com outras patologias assim graves. E em Santa Catarina, o Hospital Santa Isabel de Blumenau é um dos cinco hospitais no Brasil que mais fazem transplante. a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho. O Hospital Santa Isabel realizou o primeiro transplante hepático em 2002. Foi o primeiro transplante de fígado realizado em Santa Catarina. De lá para cá, já foram mais de 1.500 cirurgias. O número destaca a equipe de Blumenau entre as cinco que mais realizam transplante hepático no Brasil. Por Santa Catarina ser um estado de referência em doações, então, bem acima da média nacional, nós temos essa facilidade de transplantar mais rapidamente. Então, a gente recebe, sim, pacientes dos mais diversos estados. Às vezes, estados que até têm transplante nas suas cidades maiores, em localidades dentro do estado, no entanto, com uma demora em lista. Então, os pacientes acabam, principalmente os pacientes mais graves, acabam procurando o estado de Santa Catarina por pesquisarem e entenderem que essa rapidez, no caso específico de quem está pior, é uma boa opção. Então, eles acabam nos procurando nesse cenário para tentar agilizar o transplante. Então, a gente recebe pacientes do estado inteiro e de fora do estado. Obviamente, menos, a maior parte são pacientes daqui de Santa Catarina, mas a gente tem essa busca assim. A médica explica que a cirurgia de transplante hepático é complexa e exige uma rede de infraestrutura e logística bem organizada. Porque o fígado, o ideal é que não ultrapasse oito horas entre a retirada do doador e o implante no receptor. Então, temos um tempo curto para chamar o paciente, para organizar a internação, coletar todos os exames, avaliá-lo antes da cirurgia. a partir do momento que ele entra em cirurgia e depende muito das complicações de cada paciente. Então, tem pacientes que vão ter complicações maiores, dificuldades técnicas durante o transplante, mas, em geral, é uma cirurgia que não ultrapassa cinco, seis horas no máximo. mas é uma cirurgia complexa que exige toda essa rede de infraestrutura, tanto desde o comecinho lá da chamada do paciente até vaga de UTI, centro cirúrgico, cirurgiões, equipe disponível 24 horas, não só equipe de cirurgiões, mas equipe de enfermeiros, técnicos, tudo isso é organizado para que a qualquer momento, tendo o doador, a gente possa fazer o transplante independente do horário. A Célia foi transplantada no início do ano. Há dez anos foi descoberto através de um médico gastro uma cirrose hepática. Fui encaminhada a uma especialista, a doutora Maíra, e desde então fiz todo o tratamento que precisava. Ano passado descobri um câncer no fígado em julho, mais ou menos. Em outubro eu fiz outra ressonância, ele tinha aumentado. Em dezembro eu entrei na fila do transplante. Em janeiro, dia 31 de janeiro, eu estava sendo transplantada. Foi uma recuperação muito boa e agradeço toda a equipe multidisciplinar do Hospital Santo Isabel que me acompanhou até o momento e ainda está acompanhando. Estou me sentindo ótimo. Como a gente falou, é um dos principais órgãos do corpo humano, um órgão bastante importante, fundamental na verdade. E para encerrar nossa entrevista, eu queria que o senhor dissesse como é que a gente pode no dia a dia cuidar bem para manter o nosso fígado saudável. bom, eu diria que lembrar que o fígado é indolor, senhor e senhor. Então, por favor, você que tem acima de 60 anos de idade ou qualquer outra idade, mas principalmente aquele acima de 60 anos de idade, faça exame para saber se você tem ou não ou você é ou não portador de hepatite B ou C. Isso é fundamental. Segundo, cuidado com o sobrepeso, com a obesidade. A obesidade leva a riscos cardíacos, leva a risco de diabetes, leva a risco a doença gordurosa hepática associada ou não ao álcool, que leva a uma doença grave de fígado, a um câncer de fígado, até com indicação de transplante hepático. Cuidado com álcool medicações, cuidados com chá, principalmente a esses preparados com inúmeros chás que se contextualizam causam ainda mais uma doença hepática. Essa seria, eu acho, além dos hábitos corretos, uma boa prática diária de exercícios, eventualmente um binginho de fim de semana, uma bebidinha sem ser todo dia, moderação, oração e felicidade, né, porque tem que ter felicidade e é um médico que você pode descobrir de uma maneira que vem sem saber que você tem algumas doenças hepáticas que pela ausência de sintomas você não tem. Ótimo, ficam aí os alertas então, doutor Luiz, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz por ter lembrado entre tantos colegas bons aí lá de Brumendal, foi óbvio, foi o filho, né, que bom que veio aqui para a nossa terrinha aqui do sul. Para o sul do estado, é isso aí, um abraço grande, muito obrigada. Obrigado, um abraço a vocês também. E assim então a gente encerra o programa Nossa Saúde de hoje, a você obrigada pela audiência, até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri